Estou aqui Saber que nosso amor está de pé ou está no chão Deste jeito, a incerteza não posso mais viver Se tá agora, tudo ou nada não vai mais viver O meu destino é de um passarinho Sigo sozinha sempre a cantar Já perdi um, perco você Por isso não vou morrer e nem vou chorar Por isso não vou morrer e nem vou chorar Estou aqui, se eu dispor Por favor, me dê uma explicação Quero saber se nosso amor está de pé ou está no chão Deste jeito, a incerteza não posso mais viver Se tá agora, tudo ou nada não vai mais viver O meu destino é de um passarinho Sigo sozinha sempre a cantar Já perdi um, perco você Por isso não vou morrer e nem vou chorar Por isso não vou morrer e nem vou chorar Por isso não vou morrer e nem vou chorar